Como é que vocês, agentes culturais, com uma sensibilidade muito à flor da pele, estão a ver este momento no Brasil? É o pior momento da história do Brasil desde a ditadura militar, sem qualquer dúvida. É um retrocesso civilizacional. É um retrocesso civilizatório, é uma coisa inexplicável. Todo dia no Brasil você acorda e você acha que está vivendo um pesadelo, só que você acorda e você está dentro do pesadelo, porque ele não passa. E a cada dia as notícias vão piorando, piorando. É assim, um desrespeito total às instituições, à Constituição, inclusive. A grande meta no Brasil hoje é defender a democracia, que está frágil. A gente está debaixo da bota dos militares, inclusive com relação ao Supremo Tribunal Federal. Isso é uma crise institucional e quase constitucional. Mas dividiu o país, por quê? Completamente dividido desde 2013. Desde que o Aécio Neves perdeu a eleição para a Dilma, naquele momento o país ficou dividido à metade. Até a vossa classe está dividida. Até a nossa classe. Completamente. Então os artistas têm sensibilidade, mas os artistas também fazem escolhas. Claro. Você sabe, você já viveu isso aqui em Portugal também, mas é muito triste.